Essa vai especialmente para todas as meninas, vai Vem me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra essa cara com cara de que é suco Pai, meu machuco Henrique, transportes e encomendas Caldas, novas, Goiás B2, Skype Só que essa piroca com força na vaga Vai me machuca, vai me machuca Só que essa piroca com força na vaga Eu só preciso de você, em seu mais de mim Eu só preciso de você, WS, em seu mais de mim Socando na minha jota, bem de um vagarim Socando na minha jota, bem de um vagarim Ela gosta assim, do vagabundo do bom 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 E come a sustentação E uma dama da noite E come a sua estatação Descante e pega piranha Só nota de cem na mão Fila de salto alto Se impire e tira a foto Tá mexendo com a minha mente Essa mina tá meu foco Não posso contar com a sorte Essa é festa da firma Só será do céu Sempre volta de barriga Não quero nem saber se ela é de família Coração de vagabundo Bate-me de barriga 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 Dando pra você e pra favela toda A tropa da igrejinha Fode a noite toda Já avisei antes Que minha xereca adora Um pau de travidão Pior que o WS É que fode bem Mas eu não vou mentir Eu quero mais alguém Te avisei antes Que meu xeréca adora Um pau de trânsito Ela gosta assim 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 Vai sarando na grota Vem roçando no acó Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha Cuidado pra não disparar Vai sarando na grota Vem roçando no acó Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha Cuidado pra não disparar Vai Especialmente para todas as meninas Vai Vai Especialmente para todas as meninas 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 Especialmente para todas as meninas Especialmente para todas as meninas